Fala galera, neste vídeo aqui eu vou estar mostrando como está abrindo o canibal, ah quer dizer, Hannibal. Bom, a primeira coisa que tem que ser no Dark e depois nós vamos ter que estar indo no Online. Porém, dessa vez vai estar limitado a apenas do jogador, não pode estar sendo mais de dois jogadores, senão não estará dando certo. Uma notícia um pouco melhor é que não precisa ser totalmente sem morrer, dessa vez o limite de morte é duas vezes. Por exemplo, esse 0x pode estar chegando aí no máximo de dois, porém se passar de dois não vai estar dando certo. Minha dica é só vocês não estarem tomando fantástico para uma aranha, como aconteceu comigo. Minha dica é só vocês não estarem tomando fantástico para uma aranha, como aconteceu comigo. Minha dica é só vocês não estarem tomando fantástico para uma aranha, como aconteceu comigo. Minha dica é só vocês não estarem tomando fantástico para uma aranha, como aconteceu com o limite de morte em duas vezes e jogando de dois jogadores. Deu certo se está abrindo o Hannibal Vou estar mostrando as habilidades dele rapidinho Mas esse foi o nosso vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês, espero ter gostado Fiquem todos bem, um forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Falou E até o nosso próximo vídeo